E aí, galerinha, beleza? Mais uma vez aí, Sérgio Souza Vox. Galera, está apiando o sorteio aqui no canal no YouTube agora, beleza? Agora será no YouTube, não, lá no Instagram, ok? Quero convidar você a participar, tá? Sem muita firula, você vai levar 300 reais de boa. O que você precisa fazer? Se inscrever no canal, deixar o teu like e fazer um comentário indicando um amigo teu. Basicamente isso, pode indicar o quanto você quiser. Bateu 20 mil likes neste vídeo que nós estamos fazendo aqui, e eu já vou fazer outro imediatamente dizendo horário e data, tá? Fica tranquilo. Cinco minutos depois que o sorteio for realizado, tá? Eu vou estar pedindo a chave do Pix da pessoa, a pessoa vai estar enviando pra mim, eu já vou estar fazendo, ok? Sem problema nenhum. Não precisa ficar mandando a chave do seu Pix aí não, tá? Só deixa o comentário indicando um amigo teu, deixando o seu like, se inscreva no canal, se você não é inscrito, beleza? E o sorteio batendo 20 mil likes, eu vou estar fazendo o sorteio. Tranquilo? Pessoal, trezentinha, 300 reais aí pra você nesse momento de dificuldades aí, né? A gente tá vendo, independente também se é momento de dificuldade ou não. Então, trezentão pra você ir pro cinema, encher o teu tanque, ah, sei lá, você vai gastar do jeito que você quiser, entendeu? O importante pra nós é você estar inscrito, você deixar o seu like, fazer um comentário indicando um amigo e bater os 20 mil likes, nós vamos estar fazendo o sorteio aí, tá? O do Instagram foi muito top, tá? O que a gente fez anteriormente. E agora eu decidi fazer aqui no canal, beleza? Indique aí, divulgue o vídeo, tá? Envia pra quantas pessoas você quiser, deixa teu comentário lá e nós vamos ter o prazer de estar fazendo um pix aí na tua conta de 300 reais pra você gastar da maneira que você quiser. Ok, pessoal? Recado tá dado? Copiou? Tranquilo? Então vamos lá, beleza? Não perca tempo. Até o dia do sorteio. Abraço! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.